A terceira edição do programa Parlamento Jovem começou. Diferente de outras, nesta edição, os alunos de escolas municipais, estaduais e particulares irão participar juntos na mesma legislatura. Apadrinhados pelo vereador Fernando Mendes, os alunos Guilherme e Caio estão muito empolgados e prometem um excelente desempenho como vereador titular e suplente. Já estou pensando em alguns projetos de lei, já a gente está elaborando bastante, igual o nosso padrinho, ele é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, ele disse isso, a gente conversando com a gente, e eu penso em sempre estar ajudando aqui, cumprindo as nossas propostas, não ganhamos à toa e vamos nos esforçar bastante para que sejam passadas aqui na Câmara. A participação dos alunos é muito importante na política desde pequeno, porque nós se tornaremos eleitores conscientes, saberemos em quem votar, saberemos os que os vereadores fazem, não apenas votaremos por impulso, então acho que é um projeto muito bom da Câmara para as escolas municipais, estaduais e privadas. O Parlamento Jovem é um programa de formação política. Os novos vereadores irão atuar na apresentação de projetos de leis, moções, além de ficarem por dentro de tudo o que acontece no legislativo. O Parlamento Jovem, esse programa, ele é excepcional, principalmente levando em conta o atual momento que nós vivemos com relação à nossa juventude. Nós temos visto aí muitas crianças se perdendo, se desvirtuando, tantos maus exemplos voltados à própria política, e o Parlamento Jovem, as escolas acertaram em cheio e a Câmara teve essa sensibilidade de fazer com que houvesse essa condição da juventude ter esse aprendizado. Um aprendizado que pode, com certeza, fazer com que esses que hoje participam do Parlamento Jovem possam ser futuros vereadores, deputados e até prefeitos na nossa cidade, por que não? Então eu acho interessante essa questão do Parlamento Jovem e faço votos que todos que estão participando, todos aqueles que foram eleitos nas suas escolas, os seus suplentes, eles possam tirar um bom proveito e, acima de tudo, ter um conhecimento acerca da questão política. O cronograma das atividades encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Campinas. Legenda Adriana Zanotto